Vamos lá, de aulinha delícia? Sim, bora comigo? Eu sou a Aline Silva, tô aqui para te ajudar a desvendar aí o tricô, vamos lá? Se você não está inscrito, gente, já se inscreve, deixa a professora feliz, né? Simbora? Sua doida professora, o que que é isso aí? Calma, vamos lá. Aproveita e segue nas redes sociais. Toda aquela coisa de sempre, né? Curte, compartilha, se inscreve, deixa um comentarinho aí para a prof, né? Vamos lá? Ó, eu usei um fio aí de um tex mais ou menos em torno de 500, tá? Não sei que fio é esse, que ele estava ali largado na minha bagunça, ai que coisa feia. Não, ele estava na minha caixa de fios sem embalagem, tá? Usei a agulha número 5, tá? Aqui é uma polaina, eu trabalhei de que maneira? Gente, coloquei 40 pontos na agulha, marca aí, 40 pontos na agulha, trabalhei, vamos contar quantas carreiras, ó? Como que conta a carreira, prof? Ó, abre, ó, e conta cada vãozinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carreiras de ponto barra, um por um. Encerrou aqui, troquei pra agulha número 6, tá bom? Troquei pra agulha número 6 e fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Que que é esse detalhe, gente? Eu tô trabalhando meia no direito, tricô no avesso. Quando eu cheguei na sexta carreira, que que eu fiz? Se eu tiver no avesso aqui, eu vou trabalhar meia, por quê? Pra ficar o tricôzinho bonitinho aqui. Trabalho mais seis carreiras, a mesma coisa. Se acontecer de você trabalhar e parar no... E a sexta carreira der no direito, você vai fazer ponto tricô. Se a sexta carreira der no avesso, você vai fazer ponto meia, combinado? Uma, duas, três, quatro vezes. Fez quatro vezes o detalhe, mais seis carreiras. Troquei pra agulha número 5. Tá? E fiz mais as cinco carreirinhas de barra e mais a carreira com arremate. Só isso, gente. Não é mega simples? Ficou bem chuchu. Agora, vamos o quê? Costurar, que vocês vão ver que eu postei um vídeo aí de costura no tricô maravilhoso. Segue o vídeo, vou deixar aí nos cards ou no final do vídeo, tá? O link. Você vai fechar daqui a aqui. E pronto, temos uma polaina maravilhinda. Olha que show! Não ficou bonitinha? Eu achei que ficou muito legal. Ela vai caber aí numa canela, né? Que é tornozeleira. Tornozelou na canela, como você queira. Ela vai servir numa canelinha aí a partir de sete anos. Sete, oito, nove, dez. Vai depender um pouquinho da canela dessa belezura aqui, tá bom? Então, gasta muito pouco. Você não vai gastar nenhum novelo de cem gramas. Eu acredito que aqui deu uns quarenta gramas. Sessenta gramas por aí. Eu vou pesar pra eu saber e coloco aí no vídeo pra vocês, tá? Qual o peso disso aqui. Porque pelo peso, nós vamos saber se um novelinho de quarenta dá. Ou se a gente precisa de um novelinho de cem, tá bom? Então, é isso, gente. É super simples, é um videozinho papum. Coloca aí pra mim o que vocês têm de dificuldade no tricô. Porque sendo assim, na hora dos vídeos, eu posso focar nas dificuldades de vocês, combinado? Lindo, né? Vai ficar bem legal. Tô fazendo o gorro pra fazer o conjunto. Vou gravar o vídeo do gorro também, tá? E daí, depois eu ponho fotinha do conjunto pra vocês. Mas é isso que eu queria mostrar. Esse videozinho rapidão, né? Então, vamos repetir? Ó, quarenta pontos na agulha, tá? Você vai trabalhar ponto, barra, um por um, por seis carreiras. Cinco carreiras, né? Cinco ou seis. Aí, vai, se você quiser uma barra largona, trabalhe quando você quiser. Como que é a história? Apolônia, se usa, faz o jeito que você quiser, né? Isso aqui é só uma dica, gente. Deixa a imaginação fluir do jeito que der por aí. Ó, barrinha, seis carreiras de meia. Né, aqui é sempre a carreira do avesso em tricô. Direito, meia, avesso, tricô, tá? Seis carreiras, uma invertida, tá? Pra ficar o tricôzinho aqui bem chuchu. Quantas vezes? Quatro vezes. Se você quiser ela mais comprida, tranquilo, gente? Só fazer aí mais uma carreira, faz mais uma de pontinho tricô, mais seis e a barra depois, tá bom? Aí, mudamos pra agulha número cinco. Lembre-se que esse espaço eu trabalhei com agulha seis, tá? Pra ficar mais fofinho na canela, tá? Aqui, trocamos pra agulha número cinco de novo. Cinco carreiras de ponto canelado um por um, ponto barra um por um. Encerramos fazendo o arremate. Beleza? Só uma ideia aí super linda pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E peraí que já, já vai sair o vídeo do gorro também, tá bom? Pra fazer o conjuntinho. Um beijo, fiquem com Deus. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscreve, hein? Tchau! 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 Tchau!